É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Calma aí, calma aí, vambora Ela vem jogando, é só tapar na esquita de glocada Vem jogando, é só tapar na esquita de glocada O R7 taca, 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 o Flavinho taca Taca, 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 taca Taca, 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 t 17 senta louco na de bola Arminando pega, senta louco na de bola Então, taca, 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 taca o pau na regata Taca, 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 taca o pau na regata Taca, 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 taca o pau na regata Taca, 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 taca o pau na regata Calma aí, calma aí, vambora Ela vem jogando, solta pau na esquita de glocão Vem jogando, solta pau na esquita de glocão do R7 Taca, 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 o Flovinho taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca o pau na regata O Flovinho taca Taca, 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 taca o pau na regata tá com o pau nas gatas, é pirocada na xereca das novinhas da praça é pirocada nas novinhas da praça, então tá com o pau nas gatas então, tá com o pau nas gatas as mina da 17 senta, louco, orna de bola as mina do bega senta, louco, orna de boletão TACA 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 TACO PARA HAGATA